Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Dario Bueno, também conhecido como Burro. Fui vereador em Jacaré, cidade do interior do estado de São Paulo. Ontem aqui também tivemos os protestos que estão acontecendo em todo o país. E o que me chamou atenção foi o comércio, com as portas abaixadas, todos os comerciantes com medo de vandalismo. Engraçado, né? Quem quer trabalhar não pode. E isso aí perturba a economia, abaixa as receitas. E como é que a gente vai ter o resultado que a gente quer da gestão pública se a gente para a cidade dessa maneira? Trotsky dizia que um fato para ser histórico, ele precisa sair do controle. E o que eu vi ontem foi algo totalmente controlado. Você tinha os estudantes ali fazendo a vez de inocentes úteis. E você tinha os oportunistas ali, lideranças sindicais e partidos políticos, né? De esquerda, pessoal, PSTU. O que me chamou atenção do PSTU é que ele lançou uma carta dizendo assim Estamos participando do protesto, mas não levantaremos as nossas bandeiras. Bom, o que quer com isso? É, já foi rejeitado em outros protestos de outros lugares e está com medo de ser agredido. Um partido político que, enquanto partido, cresceu e viveu alimentando rancor contra os políticos e os outros partidos. Hoje está colhendo o que plantou. Lá estava o PSOL também, né? Essas bravatas de voto nulo, essas bravatas contra a corrupção. Mas, olha, eu quero falar do PSOL aqui em Jacarei. O PSOL é um aparelho do sindicato dos químicos. É, e o que acontece é o seguinte. Esse sindicato, ele ganhou uma propriedade municipal, né? Doado pela prefeitura. E hoje está vendendo essa sede. É, fazendo especulação imobiliária com um patrimônio que ganhou da municipalidade. É, são essas pessoas que lutam contra a corrupção. São essas pessoas que se orgulham de não assumir um governo. Para quê? É melhor que não assuma mesmo, né? Mas o melhor lugar para a população fazer valer os seus direitos e ter as suas conquistas não é estando nas ruas. Não que não deva estar. Mas o lugar mais apropriado para fazer as mudanças que todos precisamos é dentro dos partidos políticos. É tirar o partido da mão dos donos, dos oportunistas. Porque a empresa de ônibus vai continuar tendo seus candidatos, os planos de saúde continuarão tendo seus candidatos, e todos os grupos de interesse continuarão tendo seus candidatos. E vai restar o quê para a população? Desprezá-los, rejeitá-los e votar nulo. É, para baixar o conceito eleitoral e facilitar a eleição dessas pessoas que lesam, né, todo o bem-estar que a gente poderia construir. Até mais.